E aí? Ah, eu não acredito! Já dou! Olha o Pix! Parece que um gado mandou um Pix aí, tá ansiozinho! Estou mais do que treinado para o campeonato. Limpo meu gozo no cobertor que eu durmo todo dia. Já pode me consagrar campeão. É o Brasil. Chegou! Cala, cala, cala! Cala! Chama, cala! Cala, 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 cala! Nós batimos o recorde e amanhã passo aí na sua casa para você... Ah, quem passar aqui? 10 minutos! Além de roubar nossos Pix... Ah, seu merda! Isso aqui é guerra! Isso aqui é guerra! Vamo! Xandão é minha inspiração. Ah, ô, irmão. É inspiração, cara. Que inspiração, irmão. Tô com o dedo no fiofau lembrando de você. Sai de perto de mim, Matheus. Já vai tomando! Música do Demos. Sim, olha a bruxinha aqui. Sua mãe novinha aqui, ó. Salve, super. Bom dia. Ontem fui apresentar... Ô. O chupa quatro saco. Olha o nome do cara. Iago chupa quatro saco. Você está muito sedutor sem barba Seus lábios carnudos e sedosos Ficam em destaques e roubam a atenção Esta até difícil de se concentrar No conteúdo seu gostoso Não, não, pode cair fora Não, 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 não Vai cair fora Aqui, esses comentários só são permitidos Por meninas japonesas Caramba, é o maníaco da japonesa, velho Pelo amor de Deus Então escuta o rap do Pen Eu já falei que eu não gosto Rap do Itachi Ah, rapaz, tu tá pedindo Pai da menina, quero molho Junior Nestepe automaticamente Lembra quando pediu para eu jogar leitinho na sua cara? Lembra quando sua mãe veio oferecer leite da teta dela pra mim, seu filhada Batarrato do casarão Eu vou quebrar você na mão Olhando, sorrindo Maior prazer da minha vida Essa parece uma desgraça dessa na minha frente Mano Depois leio meu chat Chando em sétimo pix Ignorado e contando Calado, teteu Você tá chupando grosso Já checa aí, ó Oh, ele vai chorar Não, mano, eu conversando no telefone E o som rolando no fundo aqui no fone Sentença que a pessoa escutou Já checa aí, ó Posso ir na sua casa hoje? Ah, vai pra... Saiam das seus morfeticos A bia minha já Combinamos, nós iremos casar E seremos vizinhos do super e da Jack Nas montanhas Sai fora, seu merda! E aí? Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito É ele, mano Olha esse cara Tem gente na sala com a família, seu merda Tenho duas dúvidas Primeira Já começaram as inscrições para o campeonato Vai ser na sua casa Não tem local, não tem nada Você é na casa da sua mãe Eu sei que não tem te faltado nada Mas é questão de honra Eu te posso esperar Trouxe a minha cancha Pastor da minha casa Pastor, 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 pastor Ô, louco Pastor, pastor O cara tá fazendo em me caú Pastor, pastor, pastor Chama a boca Pegou, pegou Rapaz do céu, véi Até explicar Eu acho que tá explicado Como que a NASA engana tantos gados, né? Nós temos que lembrar Que esses pastores Eles fazem milha... Olha Olha esse cara Olha esse ator Parece que tá se sentindo o Dumbledore ali, ó Nossa Nossa Ah, quem passar aqui? Você tá ficando louco, irmão? Salve, super Você tem que controlar o seu cérebro Você tem que tá lúcido pra tomar as decisões É até estranho ver o super sem a cara do super Conquistei a mulher dos meus sonhos Conquistei a mulher dos meus sonhos Só que ela não está disposta a alagar o melhor amigo dela Ah, vai se lascar Boa tarde, eu fiquei sabendo ontem que você vai abrir o torneio de punhas no seu canal Isso é mentira Eu confirmo minha inscrição Sei que vai ser difícil contra os candidatos como o Luizinho Mas já estou treinando Hoje foram 18 Superchando, eu estou muito TRS Chupa em gasga, mandou 5 reais Ale, estou exalando uma energia absurda Acabando com tudo e todos Trabalho, estudo e treino Porém ainda tenho a mania de invadir o banheiro feminino E lamber os absorventes e papéis sudados pelas cunhas Vai marmando Caramba, isso é tonto, velho Temos uma mania só nossa Ah, não, olha a merda Vocês são tudo alma forjada por enxofre Pessoas se juntam e elas mantêm o relacionamento saudável Porque elas são parecidas Elas têm a mesma energia, cara Vou cagar, tira Tira, Xandão Vou cagar, pelo amor de Deus É ex, é passado Já era Preocupado? Não é bem assim, Xandão É, pra quem fica se auto-sabotando nada nunca é bem assim Ninguém quer adquirir a responsabilidade e fazer aquilo que é certo, não é verdade? É assim sim, mano É assim mesmo, Xandão Se você tem coisa mais importante na sua vida pra se preocupar Você esquece da minha vida Tem coisa mais importante se tá pensando que pode, ex É assim mesmo, Xandão Esse é meu peruque, ó, Xandão Você é zica, Xandão O Xandão é zica, ele é ótimo pra cara Aí, xará Ele é meu parceiro e ele, mano Por isso que a gente vai treinar junto Ai, moleque lazareto, véi Sai fora, irmão Não vai ter treino, não Já, já Eu vou só que alguém aí possa usar meu pino Já vai de básco Super Então não entendo muito de política Mas você poderia me explicar que foi Ernês Ernês? Que que é Ernês? Você quis dizer, Ernês? O cara mandou um Ernês Você tá ficando louco Aqui é outra coisa, cara Isso aqui é outra coisa Aqui é estilo guerra, irmão É guerra Isso aqui é guerra Isso aqui é guerra Isso aqui é guerra Vamo Estou sonhando toda noite com vários animais Ontem sonhei que um javali mordeu meu peru E depois um castor lambeu minha tetinha Hoje sonhei que um abutre bicou meu bútico O que pôde ser isso? Bestialismo Você tá lascado O espírito imundo já tomou conta de você Tira a camisa pra eu passar na sua barriga E fazer blubli 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 Nossa, mano O papai tá de porra Nas 15 e 7 Tô botando as de 18 Tô botando as de 19 E está nítido Em um vídeo A lavagem Celebral Ô louco, irmão Você tá de brinca Ô, Júnior Você tá de brinca Mandou um Celebral Ah, mano Primeiro vídeo da sua vida Você manda um Celebral O que é isso? Lavagem Celebral Celebral Ai, meu Deus Muito burro Fiquei sabendo que você está organizando o maior campeonato de punheta do Brasil Onde posso me inscrever Ai, que lazarento É o nome dele PH Paulo Henrique Estrala Estou mais do que treinado para o campeonato Limpo meu gozo no cobertor que eu durmo todo dia Já pode me consagrar campeão Quem mandou? O cara sortou o hino do campeonato Boa noite, super Deixa eu não gravar o Junior Ness preparando rumo a punheta Ah, se ele falou que você tá treinando forte Já até pilotou Já até pilotou o carro The line prega Super chatê de 5 reais Junior Ness dando aquele rolê Hoje não me atrasei Pois minha namorada está peidando na minha boca enquanto eu almoço Ô nóis, tá lascada Acabou já Acabou já Ele pediu essa porra Você é louco O cara consegue destruir a energia da live com isso aí É uma música que toca para os demônios dançar Salve, super Eu gravei esse vídeo aqui evitando o sol da meia-noite Para colocar os Globo e Globo em servida em lugares Se puder reagir, eu ficaria agradecido O relacionamento desgastante se torna desgastante Justamente pelo fato do cara querer controlar a vida da mulher Esse superhulipo, além de roubar nossos pics Ah, seu merda, cara, por que eu tô dando aqui um conselho pro cara? Vamos denunciar ele Pura Fazer exposed no Twitter Vai exposed do seu pai que vai na zona Então voltando a tese aqui, ó Fala, super Quando você fala Checar a punha É pra bater uma? Porque eu sempre bato Hahahaha Bom dia, super Melhor live do mundo Tamo junto Do nosso ride Qual outra live você escuta esse hino? Pesado Parece que um gado mandou um pix aí Tá nesse cantinho Mas já é a terceira vez que desconfio que ela faz feitiço pra mim Essa semana achei meu nome escrito no pote Olha isso Olha isso O cara tá namorando, se envolvendo com a feiticeira, irmão Você que tá primeiramente alinhado com a verdade Você já tá na frente das pessoas que não estão Certo? Você desenvolve isso Ou esse moleque tá possuído Ou pela primeira vez na história mandaram um pix, um áudio diretamente das profundezas do inferno, cara Você acha que isso aqui não é o inferno? Mas ela disse que gosta sem Aqui, coloca um observador Um pistão grudento E mais alguns blocos de slime em cima Coloca mais um observador Em todos os lados Pistão grudento Coloca mais um bloco ali em cima E você vai ter Um foguete Estou muito ansioso para esse campeonato Comprei até um creminho pra ajudar na disputa Ai, que moleque corrompido desgraçado Fui eu que mandei o áudio direto do inferno E você acabou de ouvir o que acontece com quem bate punheta Cuidado aí, Luizinho Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Salvação Corta, corta pro comercial Corta, corta, corta Arthur Dupal mandou 5 reais Arthur Dupal Visto que temos a esquerda e a direita Venho anunciar a MBL da punheta Movimento Bronha Livre Todos os simpatizantes do centro estão convidados a entrarem no partido Significado Nome Alexandre Nome de origem grego possui significado poderoso Defensor dos homens ou protetor Eu vou proteger essa porra Agora você pega aqui, ó Significado, nome Caron O sobrenome do super Guerreiro de cabeça raspada Nada é por acaso Meu nome significa poder Ah, claro Eldon Aham Dá pra sentir o poder de longe Olha, ele tá chegando Quem? Quem? O Eldon Puta que páreo O Eldon Viado Eldon a bunda E aí, meus amores Satisfação, eu sou o Betty Clarão Eu sou o Mipsicólogue Clínic Tá maluco O cara teve um total de zero consultas no ano Ontem fui fazer trabalho na casa da minha amiga E quando fui no banheiro vi a calcinha dela no chão Não me aguentei e bati uma cheirando ela Eu chapei dois reais H Ah, eu com 12 anos de idade Organizei o primeiro campeonato de Sertão da Paraíba Foi uma coisa linda, muito organizada, né? 74 meninos, nós começamos a bater punheta Sete horas da manhã Foi daí que esses desgraçados tiraram isso, né, Junior? Né, Jair? Juninho avassalador Sinto muito decepcionar você, mas eu sou melhor Além de ser o recordista de punheta do estado do Amapá Bati 743 punhetas em um mês e detalhe Sem ver porno Detalhe, sem ver porno O último campeonato de bronha Eu sou o juiz, determinarei tudo Você é o juiz? Você vai ter que avaliar a porra dos caras Renato mandou 5 reais Xandão fiz essa arte para você Olha aqui, moleque, filha da... Xandão Eu terminei, Xandão I can't love you In the dark Já almocei e depois do bucho cheio Bati mais 7 para o treino do campeonato Estou indo bem, pois o chato é reflexo do extremeiro Já é, sim Aí daqui a uns 10 minutinhos Eu entro É o tempo que dá para... Para checar Desgraçado do inteligentista Entendeu o que significa checar, né? Já checou hoje Vamos checar agora, irmão Já checa aí, ó Que time! É o inteligentista? Vai tomando essa porra! Xandão reage a esse vídeo já do Sergel falando sobre a Terra Plana Ah, não De novo não Sergão defecando de novo E aí, pai? Olha lá Tu tá onde? Toda hora ele fala essa merda, cara Conheci uma sucubu sexta passada Eu estava no caminho de Deus Ela me conquistou e bastou uma sentada para eu apaixonar Hoje não consigo parar de enviar dinheiro para ela Ó, não E você ainda fala que você tá no caminho de Deus, né? Bastou uma sucubu Bastou uma sucubu Esse Gabriel fala muita merda Cê dá um link Pablo Relaxa, tá? Esse aqui, esse é o meu trabalho O meu trabalho aqui É simplesmente Que os remanescentes escutarão, tá? Se o Gabriel vai pegando Foram remanescentes Ativamente ele vai começar a falar Ai, cara O Gonais A cópia A cópia do Super do Paraguai Olha o título Ah, esse Gonais é total Mano, o Gonais Pelo amor de Deus, cara Compra Bitcoin Live do novo jogo de terror ocult Ah, é? Cê quer me dar? Ontem de noite Tava tendo uma recaída No meio dela lembrei de você Obrigado por isso Depois Jaca o leilito sobre minha mão Nossa, que nojeiro Sai da minha live, seu merda Sai da minha live agora, seu bosta Primo do diabo Cê tá maluco, velho Rapaziada Rio do Sul Cidade totalmente sucumbida, tá? Desgraçado Tá assistindo minhas lives Já não sei mais se o moleque é louco Deus, ele tá muito doido Esse Xandão é comédia Olha esse cara, irmão Caique Senta Manso Olha o nome dessa praga Intancava, velho Olha esse idiota qualquer Zero três Que campeonato é esse? Olha Já era, Lady Já era Fudeu Deixa quieto Tô passando mal Cê gosta, né, seu filha da f... Bom dia, super Xandão Ah, não Cê tá, meu irmão? Vixe É, só tem uma coisa pra falar Isso aqui foi quando eu fui lá no horse Vai receber qualquer estímulo que vem de fora, tá entendendo? E isso pro sistema é ótimo, irmão E tudo começa na Terra plana Se o cara é um ser humano Ele pensa que ele vive numa bola molhada giratória E os alienígenas vão vir salvar ele No grau C Esse cara já abre a mente dele pra um monte de outras abobrinhas É uma coisa vai ser emendada na... Olha o Superman dando o papo Tô chegando de helicópteros Queria falar que gosto muito de você Manda salve pra tropa do Arrancadio Arrancadio Olha isso, mano Monobula 2013 mandou 5 reais Xandão, meu sonho é te ver Não, 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 para Não, não, não Já esquece Para com essas merda, cara Sai fora Chama o canal, texame, podcast, mori Se eu te fiz Chama, vou até que terra plana Tá, vou ver se eu chamo Nossa Caramba Caramba, olha o jeito que o cara responde Falou da terra plana o homem desaba, rapaz Tá ansioso Não, olha o jeito que respondeu, cara O cara mandou dezão lá, ó Tá, vou ver se eu chamo Puta que pariu 20 segundos Ligou, ligou Ligou, ligou Ah, o Sergião tá meio desanimado Cadê a empolgação, Sergião? Vai, filho Vai, Falcon 9 Segui seus conselhos de campeão e parei de responder a mina que eu era satélite Depois de dois meses sem contato agora ele responde tudo o que posto Daqui a esperma pra dentro e daqui nove meses quem não vai responder ela sou eu Você me inspira Se a terra é plana, você dá fiofó de lado de quatro Olha as ideias desse moleque, velho E se a terra é uma bola, como que sua mãe deu fiofó pro seu pai pra te fazer? De ponta cabeça? Super adoro suas livres, mas tava conversando com outros Da live muita gente, tá achando repetitivo Tudo checa, checa A vida é feita de repetição Como que você virou um gado Android 83? Não foi escutando a mesma bosta? A mesma mentira na sua vida todo dia? Aqui você vai escutar a mesma verdade todo dia E o MK Ultra será desfeito Então já vai tomando aí, ó Pega o seu repetitivo aí, ó Toma Toma, 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 toma Já checa aí, ó Que time? Vou fazer o que você falou Vou nem mandar mensagem Só vou excluir da minha vida É que eu tô com ela faz dois anos Você não tá Não Não Puta merda, cara Xanda, você está tão enorme e reluzente Está careca lisinha, me deixa maluco Só consigo imaginar você por cima de mim E beijando minha boca sedosa e carnuda Ai que moleque lixo, cara Tauro, cotovelado Ontem saí com uma menina E tomamos uma cerveja na praça E tudo estava dando certo Fomos ao motel E quando abaixei as calças Ela começou a me xingar Que miséria é essa? O cara perdeu pra pilha do controle, irmão Patérica, ó Quando teve a treta lá do sofá Que o Correia veio pagar de macho pra cima de mim Achando que eu era um bosta Aí depois fez aquela panelinha lá no canal da Max Titano Pra querer nem citar meu nome Olha lá, tem uns vlogger aí, uns influencer Mano, pau no cu Pau no seu cu também, Correia Ei, cara Dá-lhe, Gorgonori Tá exalando, tá exalando Tô lembrando dos meus velhos tempos contra pichaus É que toda vez que terminamos A gente acaba voltando e tudo é em vão Tipo quando ela terminou comigo e foi ficar com o moleque A gente acabou voltando Vou voltar a andar de skate pra distrair Você vai andar de skate pra quê? Você vai pegar o skate e vai andar diretamente pra casa dela Você acha que você engana quem? Escutando rebelde no seu fone Para de ser um merda Escutando sete minutos rap de anime Para, cara Então devo me afastar achando Não, mas você tá me perguntando isso ainda, seu merda Você lembrou o trabalho que eu tinha pra escrever isso aqui Por quê? Porque eu já disse essas coisas tantas vezes Eu já expliquei o óbvio tantas vezes De tantas maneiras diferentes Eu desenhei, eu esculpi, eu costumei Tá parecendo um super aqui na live Já falou o óbvio de 300 mil vezes diferentes E os androides 83 continuam na mesma merda Perguntando a mesma Pô, é todo dia Tamo junto, rapaziada Um abraço então Excelente semana Vamos pra cima Yeah, I do just what I do And I hope you let me in, let me in, yeah